Aqui, eu tenho orgulho do futebol que a gente pratica hoje. Desde o anúncio da parceria do Bahia com o Grupo City em maio do ano passado, o modelo de jogo que seria adotado pelo esquadrão ficou bastante claro. Nós, no grupo, temos uma filosofia de como jogar futebol que chamamos de beautiful football, jogo bonito, que tem a ver com o amor pelo jogo, o amor pela bola. Um sistema que tem como pilar fundamental a posse de bola. Não à toa, o Bahia aparece em quinto lugar nessa estatística no Brasileirão. Eu me sinto orgulhoso do trabalho, do progresso, de ver um time que joga, que joga, põe a bola no chão. Calma, acho que tem coisas ainda que a gente pode ajustar, melhorar. Mas o torcedor tricolor não anda muito satisfeito com esse estilo de jogo. A gente que acompanha futebol está na cara que é isso aí. Roda, 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 toca daqui, toca dali. Esse esquema de Rogério Senna, me perdoe, esse esquema europeu ainda, para enquadrar no Bahia, vai demorar um pouco. Porque o Bahia tem aquela tradição de ter o atacante fixo na área. Desde o primeiro turno que eu falei, chegou na entrada da área, pai. Pau! No Brasileirão, o Bahia é o segundo time que mais precisa trocar passes para arriscar um chute. E para acertar a meta adversária, o tricolor também é o segundo que mais precisa trabalhar a bola. Infelizmente, não é todo jogo que é igual, que a gente consegue decidir. Mas quando essa finalização acontece, o esquadrão costuma levar perigo. Para marcar um gol, o Bahia precisa chutar pouco menos de nove vezes. É a terceira melhor média do campeonato. Quando a gente tem a bola e isso acontece na maioria dos jogos, facilita para nós. E aí faz com que apareçam as oportunidades para dar assistência, para fazer gol. E para resolver o problema, o elenco aposta nos treinos técnicos de finalização. Sem abrir mão do modelo de jogo praticado pelo Grupo City. Eu acho que isso não é nenhum problema. Porque se a gente ver o jogo do Grêmio, a gente conseguiu decidir com bastante posse também. O jogo do Bavi também em casa. E a gente vem fazendo isso bem. Talvez ajustar isso, treinar mais, ser mais focado ali nas finalizações. Para quando essas oportunidades aparecerem, a gente poder matar o jogo. Tem um ouvinte entrou no rádio e falou assim, você está uma monja para ter paciência e ouvir tudo o que você está ouvindo. Eu falei, eu estou sem paciência. Dez dias, nesse rime, rime, eu não vou aguentar. Fala. Eu acho assim... Aproveita, Zé, senão em mim não começa e já sabe, né? É verdade. Tome. Não vem com a sua fé azul, não. Tem a mão de Deus aqui, que é da menina preta. Mostra a fé aí. Não. A mão de Deus. Mostra a fé azul que você trouxe. A fé não tem cor, não, irmão. A fé não tem cor. Olha a cor aí. A fé não tem cor. Fale do seu Bahia, Zé Carlos. Gente, ó. A fé não tem cor. A fé não tem cor, Zé. Tudo termina quando faz o gol. Sim. Pronto. Fez o gol. Porque o torcedor e o time que joga como o Bahia tem jogado, se não colocar a bola para dentro, e eu já falei outras vezes aqui, foi o jogo do Atlético Paranaense lá, que ele mudou o time, a bola bateu nas costas de falta de jubo, entrou, Everaldo deu o gol de bico, meteu a bola de bico, ganhou. Ninguém falou nada. Então, o torcedor é isso mesmo. O torcedor está cansado também de algum resultado que não vem. Não é questão hoje do City, do Bahia, desse momento que a gente sempre falou aqui, que não ia ser uma coisa de uma noite para o dia. Já joguei também em vários times, que era o time do sonho, o Nádio também deve ter jogado, que era o melhor time, mas dentro do campo não se rendia. E isso precisa de um tempo, a gente sabe disso, mas o torcedor ficou com aquela coisa na cabeça, que a mudança do City, o Bahia ia ganhar tudo. E a gente sabe que não é desse jeito. E quando a bola não entra, não adianta ter o domínio do jogo, porque o torcedor não vai entender nunca que ficou 70, 60 minutos controlando o jogo, penteando a bola e não botou a bola para dentro do gol. Então, o resultado não veio, a cobrança vai vir sempre. Agora, os jogadores e o treinador têm que ter consciência do que eles estão fazendo e procurar consertar os erros, porque erros têm acontecido no jogo e o Bahia precisa evitar que dentro do jogo as oportunidades que aparecem, ela não se conclua no gol e o Bahia possa vencer o jogo. As coisas são claras nisso aí. Quando não faz o gol, o Corinthians veio aqui, ganhou do Bahia com uma bola. O Corinthians jogou contra o Flamengo, a mesma coisa lá, a bola entrou, ganhou o jogo 2x1. Não é isso? Então, é fazer gol, prepara para treinar, gente. Bota a bola, pega 20 bolas, 30 bolas, eu sei que não falta a bola. E esquece aquele negócio que vai sentir dor, que não pode bater na bola. Agora é a hora de trabalhar para dar o troco e dar a resposta no próximo jogo. Não venha com sua fé azul. Meu irmão, a fé não tem cor, tem que ter fé. Agora, a justiça seja dita, e eu gosto de dar o crédito. Rogério Senna está hoje entre os melhores técnicos do Brasil. Todo mundo elogia Rogério, e o Rogério tem um passado bom, passado que ele construiu aqui no Ceará, passado que ele construiu tendo dois títulos nacionais como treinador. Então, isso não acontece em qualquer um. Então, ele tem um trabalho, ele tem uma convicção boa. E o Bahia hoje, o Brasil inteiro, a imprensa brasileira da qual eu me incluo, normalmente, quando se refere ao Bahia, é um time bem treinado, é um time qualificado, é um time bom que pode brigar por outras coisas dentro desse brasileiro. Agora, esse campeonato é um campeonato diferente. Você pode observar que é diferente, não é um campeonato igual aos outros. É um campeonato onde você tem o time hoje, que é o líder, daqui a pouco já tem outro que mudou a posição, e isso está mudando o tempo todo. Então, é um campeonato diferente. O Bahia está dentro desse campeonato. O Bahia chegou diversas vezes ali na condição de vice e, por pouco, não chegou a ser líder do campeonato. Então, está brigando nesse bolo aí de G7, G8, e não me surpreendo se fechar aí com G6. O Bahia está bem próximo de chegar a libertadores e pré-libertadores. Agora, isso é um processo de calma. Não adianta também o torcedor hoje achar... Claro, nós fizemos isso. Nós somos culpados por isso. Porque nós criamos uma grande expectativa ao falar do Bahia, principalmente do patamar financeiro que o Bahia chegou. E o torcedor, claro, se mudou da água para o vinho. E agora? Agora eu quero o título. Só que não é bem assim. O Bahia está fazendo uma boa performance no campeonato brasileiro. É de elogiar, é de bater palmas. Mas tem que ter calma. É assim, com paciência. Acredito que no ano que vem, acho até que o Bahia pode pensar em disputar o título. Mas, por enquanto, olha, a maior crítica que se faz com o Rogério, nós estávamos debatendo isso aqui em off, é com a questão de gols. O Bahia está entre os melhores ataques do país. Como é que pode questionar um técnico como esse? Irmão, tem que ter fé, viu? Na mão de Deus. Com calma que chega lá. Eu sou a perda de mais um. Tem que ter fé, irmão.